Praia do Presídio dia 10, quarta-feira né, deve ser dia 10 6 horas da manhã, acordei cedo mas eu tive que fazer umas coisas né Piscina tem que ser limpa, antes do raiar do sol, pra você ver a sujeira embaixo Senão o sol afusca e você não consegue limpar Outra dica aí, importante aí, quem for limpar a piscina, viu, sempre na sombra Caminhada diferente, vamos aqui ao lado do mar Diferentemente dos outros dias que eu fui ali na areia, quem me conhece sabe que eu só ando na areia pesada Aqui é moleza, aqui você anda 20 quilômetros Lembrando que o nível do mar, pra quem sabe, não tem subida nem descida, é reto, como uma régua né Então é uma pista aqui pra você andar rápido, do jeito que você quiser Aí E aí Tchau, tchau.